Olá gente, boa noite para vocês, mais uma receita, uma receita simples, diferente, eu agora estou somente atendendo a pedidos, os pedidos que as pessoas estão colocando, estou fazendo para mim no WhatsApp ou nos comentários, então eu tenho pedido de uma pessoa, ela me pediu para fazer amaciante somente com vinagre e um condicionador, confesso que eu nunca tinha visto não, mas aí eu vou, pode até ter, ser que tenha, não sei, eu vou dar o meu jeito aqui, ela falou, André, faz só com esses 12, queria ver, queria ver se o seu sair certo, o meu também vai sair, bom, vamos ver então, tá, aí eu vou colocar um vidro desse aqui, não vou colocar um litro não, tá gente, vou colocar aqui, só tem 750 ml de vinagre de álcool branco, tá, isso aqui é uma experiência que eu estou gravando já, já que a pessoa me pediu, porque se der certo, já está gravado, né, a gente não precisa mais estar fazendo, eu agora vou fazer assim, vou gravar os testes que as pessoas me pedem, dando certo, agora quando são minhas receitas, se der errado eu boto no ar, vocês sabem disso, né, agora aqui é pedidos, a gente tem que atender, tá, eu confesso que eu nunca tinha, deixa eu não, então eu vou medir aqui, vou botar meio, tá, eu vou medir aqui, por aqui, tá gente, aqui tem um quilo e eu vou medir aqui, vamos ver se consigo, né, que esse negócio de medidor aqui me confunde, é semolina, é chocolate, eu não sei o que, é tanta coisa, que a minha vontade é só virar o vidro aqui dentro, mas tem que ter esse negócio de medida, né, e é bom, se a gente for ver assim, ó, já foi quase o vidro todo e a gente está aqui ainda, então vamos lá, vamos no olhômetro mesmo, porque a gente acaba perdendo o produto assim, ó, não faz economia. Isso aqui, esse amaciante, não já está dizendo, né, amaciante, é mesmo pra botar na roupa e deixar ela bem, tipo uma sedazinha, entendeu, ó, eu vou tirando assim, gente, que é até melhor. A gente sabe que aqui tem um quilo, chegou na metade do poste, tem meio quilo. Então, gente, eu gosto de bater com a minha batedeirazinha. Mas, eu vou testar primeiro. A minha espátula está bem ali, e eu esqueci de pegar, mas não vou parar o vidro de um pra pegar, não, pra não desandar aqui a densa. Então, ela me pediu um amaciante potente, ela falou assim, não quero amaciante potente, porque eu boto a minha roupa, porque assim, a minha roupa fica endurecida, a minha roupa fica ressecada. Bom, parece até que ela mora perto de mim, porque aqui a água salobra, né, salobra, salobra, né, não sei nem como é que fala isso, esse nome. Procure um creme, tá? Que seja com um bom perfume, porque isso aqui é pra amaciar mesmo, pra ajudar mesmo. E se quiser, pode colocar a essência. É um amaciante concentrado. Como vocês estão vendo, ó, eu tô mexendo com a mão, nem usei a batedeira, falei que ia usar a batedeira. Só vou terminar de pegar a raspinha aqui do cantinho, porque a gente perdeu um pouquinho de creme ali, né? Ó, tá cheio de creme aqui, a gente não vai usar água não, gente, a gente vai usar só isso aqui. Ela falou que ia o amaciante, que deixasse a roupa dela bem. Então, pra isso, só um bem concentrado. Não pode entrar água, não pode entrar nada. A não ser, né, porque se a gente colocar o vinagre puro, todo mundo sabe, já, essa já é a conversa antiga já, que vinagre amacia a roupa. Então, aqui, vocês podem, o nosso amaciante, ou o amaciante da nossa querida que pediu, já está pronto. Aqui, ele vai, a gente pode deixar descansar, pra ver como é que ele vai ficar. Se ele engrossar, aqui, é só colocar uma colherzinha, ó, já deixei até o álcool aqui, ó, pra poder o álcool vai conservar. Mas aqui, nós fizemos um simples amaciante, tá? Simples, porém potente. Aqui, você, se quiser, pode colocar o corante, que eu não acho muito... A menos que você bota o comestível, então, esse em gel aqui, que eu já estou até aqui fazendo outra receita, e a gente faz ele ficar, tá? Mas pode colocar um aromazinho, ó, maracujá. Mas, Andréia, maracujá, é, eu gosto de maracujá. Você pode colocar de outro, tem o tutti-frutti ali, entendeu? Na Natura, tem um, cadê o nome, né? Tem um frescor de maracujá, que é uma delícia. Eu não sei, ó. Ah, agora sim. Que amaciante gostoso, gente. Hum, sabe como é que ficou com cheiro? De própolis. Hum, mel com própolis. Muito bom. Obrigado você que mandou essa dica, tá? Então, aqui, bem simples, coloquei somente 500 gramas de condicionador, creme de cabelo. eu não peguei qualquer um não, tá, gente? Eu comprei, eu gosto dessa marca, sempre uso essa marca, não acho ruim ela não. Então, vocês estão vendo que ele tá aqui, ele vai concentrar, tá? Ele não vai empedrar, não vai nada. Andréia, como é que você sabe? Você, se você disse que tá fazendo a primeira vez aqui com a gente, porque a gente que faz, já conhece aqui já. E se houver, houver, tá? Ah, o meu endureceu, já ensinei como fazer, só botar um pouquinho, com 200 ml de água morna, você vem aqui e dá essa batidinha, essa mexida e põe uma colherzinha de álcool. Só isso pra conservar, tá? Então, aqui, ó, gente, ai, ficou ótimo. Não é só maciante. Amaciante com vinagre, com o condicionador e a essência, tá? eu vou engarrafar pra vocês, ou eu vou pegar aqui. Melhor até pegar com esse pote aqui, que tá com o condicionador, né? Só assim, já vai ficando mais aqui dentro. Ó, aí ele vai chegar ao ponto, ele aqui parece que tá meio aguado, né? Mas a gente sabe que tudo depois vai ficando mais denso. Assim como o detergente que eu fiz, gente, se a gente tivesse colocado mais água, eu coloquei, tá? O meu não deu só 10, não, litros daquele detergente, não. Então, é uma delícia, todo mundo gostando. Vocês estão vendo? Então, especificamente, gente, ó, você que quer aquela roupa, tem aquela roupa que você tem aquele carinho especial, tá? Eu tenho carinho por toda a minha roupa, mas, mas tem gente que tem, ah, eu amo toda essa blusa, não, ela, minha irmã é assim, fala assim, ah, ideia, vou te emprestar uma blusa. Mas não lava, não. Deixa que eu lave, porque eu gosto. Usa e depois me dá. Tem gente que tem essas coisas assim, né? Minha irmã é assim. Então, gente, tá aqui, tá? Nosso amaciante diferente. Ficou super gostoso com, com aroma de, de maracujá, com a essência de maracujá. Aí, opção de vocês, tá? Eu vou engarrafar, e vou mostrar a vocês, a quantidade que deu. Certo? Até lá. Gente, olha, como é que ficou. O que que eu fiz? Eu não coloquei tudo numa garrafa só, até mesmo porque ia passar de um litro. Então, eu coloquei aqui, caso ele engrosse, nós tenhamos espaço suficiente pra colocar o que for necessário. Tá? Tá com uma fragrância ótima, a consistência dele tá ficando melhor ainda agora. Tipo esse que eu fiz aqui, já tá até no finalzinho já, o meu roxinho violeta. Já tá até no final já dele, já. Então, ó, tá vendo? A consistência dele tá melhorando cada vez mais, ó. Então, se chegar a engrossar, vocês já sabem, podem pegar 250 ou 200 ml, bota 100 em cada, ou se quiser só 50, ou uma tampinha de álcool, tá? Só isso. A essência pra mim tá boa, fragrância. Ó, bem não fundindo, não chegou a ficar com cheiro de maracujá, como eu falei pra vocês. Ficou assim, tipo mel, própolis, entendeu? Ficou nessa fragrância. Não está com cheiro de vinagre, tá legal? Eu queria mostrar a vocês como é que ficou, porque muita gente perguntou, ah, Andréia, como é que ficou? Olha, o meu, o meu, vou mostrar a vocês aqui, o meu detergente tá bom, gente. Eu coloquei, eu ainda coloquei mais água. E tá ali na pia, eu tô usando. Ó, olha a espuma. Continua do mesmo jeito, não endureceu. E se endurecer, é só você colocar água, tá? Tá aqui o nosso detergente. Então, termina aqui, gente, a nossa receita, tá? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu sempre vou deixar uma palavra pra vocês. Então, eu vou falar. Aqui, tá bem aqui minha frente. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, você que está precisando, eu que estou precisando, cada dia mais e mais da presença do Senhor, que ele possa estar agora, nesse momento que você está assistindo o meu vídeo, ele possa estar te tocando, te abençoando, multiplicando a dispensa na sua casa, saúde. Possa estar findando com essa discussão que está acontecendo agora, sem motivo, sem motivo, do nada. Levanta e anda. Se você está prostrado, está desanimado. Porque a palavra do Senhor é verdade e desde os princípios. Nós temos promessa para a nossa vida. Promessa de vida e vida com abundância. Mas, André, eu sofro tanto, eu passo tanta coisa. Olha, eu também passo. Tem gente que passa até pior do que a gente. Ó, se você for fazer visitas em hospitais, você vai ver coisa bem pior. Então, pega a tua cama, levanta e anda. Vamos, vamos. Não vamos ficar prostrados, não. Tá bom? Deus é conosco. Ele é teu guia e é teu salvador. Tá bom? Obrigada por mais essa receita. Obrigada pelos comentários que vocês têm deixado. Obrigada pelos likes. Obrigada pelos inscritos. Tá? Obrigada pela compreensão que eu estou demorando. Todo mundo sabe que eu estou passando pelo problema do meu pai. Mas, eu estou aqui. E ontem, gente, foi meu aniversário. Ninguém mandou parabéns para mim. Então, tá aqui. Beijão para vocês. Tchau.